Eu sou o céu que escreveu a preferida, luz que iluminou a minha vida, você é tudo que o dia sempre quis, era a sua namorada que o dia foi de hoje. Uma noite pra lá de especial. E o meu coração vai ser só de você. E fora o céu de jamais, e a terra toda tem rei, e eu jamais vou deixar de te amar, de ver. Goiânia foi a cidade escolhida para a gravação do DVD de João Neto e Frederico. O primeiro DVD acústico da dupla teve uma plateia reservada. Amigos e familiares curtiram o show. O DVD é assim, essa coisa animada, essa energia desse povo, é bom demais agora. O show tá super animado, eles são ótimos, só tocando música antiga, música que todo mundo conhece, tá sendo maravilhoso. Mais de 10 anos de uma carreira de grandes sucessos. Na gravação, a dupla relembrou os hits antigos. A gente tá fazendo uma recordação de todos os sucessos do João Neto e Frederico, uma história de mais de 10 anos. E eles, um dia tocando as músicas voz e violão, se tiram a vontade de fazer um projeto mais intimista para os fãs, né? Gravação de DVD é sempre uma noite especial, mas a gente quer saber o que tem de diferente em dia de um show assim. A gente sempre reza antes, aquece a voz, essas coisas habituais mesmo. Mas é muito bom estar aqui em Goiânia de volta gravando um trabalho novo, né? De uma maneira bem diferente. E o que a gente pode falar pra vocês é que vai ser bem limpo, sem muita sujeira. O João Neto e Frederico, voz e violão. É isso. A gente quis fazer nesse estilo voz e violão, porque aproxima a gente do público. Acho que essa vibe do voz e violão faz com que as pessoas possam querer aprender a tocar o violão, já cantam a música nossa, já entram no clima. João Reis, pai do cantor Cristiano Araújo, ficou emocionado com as músicas mais antigas. Amigos de longas datas, né? Desde quando eles eram meninos, faziam junto com o Cristiano os festivais, né? Então, meus amigos de muito tempo, então, vim prestigiar eles aqui. A esposa do Frederico estava na frente do palco, acompanhando o marido de perto. Tem que dar uma olhadinha, que não custa nada olhar, né? Não pode perder a compostura, mas a gente dá uma olhadinha, né? Depois regula o marido em casa. E a dupla aproveitou pra mandar um beijo pra venenosa Cristal. Um beijo, obrigado pelo carinho. Grande Oloares também, grande parceirão. Obrigado a todos vocês do Balanço Geral, que são parceiros do João Neto e Frederico de longas datas. Tamo junto, gente. E cobraram uma dívida com o apresentador Oloares Ferreira. O Oloares tá me devendo um churrasco. Cris, ajuda eu aí a fazer pagar esse trem, viu? Olha, tá cobrando, hein? Ele tá todo fininho, pegando peso e tal, tal. Tá de dieta, mas vamos marcar aquela carne. Rapariga não, rapariga não. Você! Lava a sua boca com a raiz da mão. Rapariga não, rapariga não. Não é só um curtinho bonito, ela também tem coração. Rapariga não, 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 rap